Oi meus amados, tudo bem? Eu me chamo Erick e sejam todos bem-vindos aqui no canal Culinária Caseira. E hoje eu vou ensinar uma sobremesa super fácil que não vai no fogo e eu tenho certeza que vai ser um sucesso garantido aí na sua casa. Mas antes de começar essa receita, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sino de notificações que é muito importante, tá bom? Então vamos começar a nossa receitinha. Então para começar essa receita você vai precisar do liquidificador, acrescente 500 ml de leite bem quente e 3 pacotes de gelatina sabor de morango, mas pode ser o sabor de sua preferência. Agora é só bater por 1 minuto até essa gelatina dissolver totalmente no nosso leite quente. Então prontinho, ó. Bati aqui por 1 minutinho pra dissolver bem aqui, né, a gelatina no leite. Agora eu vou acrescentar o restante do leite, né, mais 500 ml de leite. Esse daqui tá frio. Então no total é 1 litro de leite, tá bom? E junto 2 caixas de leite condensado. E vamos retabater novamente por mais 2 minutos. Então bati aqui por mais 2 minutinhos, vou retirar aqui do meu liquidificador e já peguei aqui uma travessa. Agora é só despejar os nossos ingredientes aqui dentro. E agora é só levar lá na geladeira por 3 horas ou até firmar bem sua sobremesa. E daqui a pouco a gente volta com o nosso resultado final. Sobremesa pronta, meus amados. Agora é só tirar aquele pedaço e mostrar pra vocês de pertinho como que ficou essa receitinha maravilhosa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E olha só que delícia de receita. Vale muito a pena mesmo vocês fazerem na casa de vocês. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações que é muito importante, tá bom? Deus que abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!